Você pergunta e nós respondemos Aqui quem fala com você é sua irmã em Cristo, Rosani Barassal Pastor, é uma mulher, NQI Uma pessoa faz tanto mal para a outra, ela ora, mas nada acontece, continua na mesma Bom, nós temos que entender o que diz a oração do Pai Nosso Muita gente ora a oração do Pai Nosso mecanicamente Quer dizer, não atina com o sentido das palavras que está proferindo nesta oração E nesta oração Jesus ensinou a orar assim Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Bom, se nós dizemos que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vontade Nós não podemos chegar ao ponto de reclamar É sobre um problema que nos aflige como se Deus estivesse indiferente a nossa situação Com relação com relação a uma pessoa que às vezes está fazendo mal Repetindo esse mal E não acontece nada Ora, diz o livro de Isaías 55, versículo 8 Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Então há um limite de tolerância da parte de Deus que nós não sabemos medir Esse limite é que às vezes está sendo preenchido pela pessoa Nos males que comete Até que Deus possa ou queira agir contra esta pessoa Porque nós temos, por exemplo, o caso de Jonas Ele foi um profeta recalcitrante Ele ouviu a voz de Deus muito clara Que fosse a cidade de Nínive Ele como judeu Ou hebreu, melhor dizendo Ele tomava conhecimento dos horrores De uma guerra contra os sírios Que eram, cuja capital era Nínive E ele, de certo modo, queria que Deus castigasse esse povo tão mal E fugiu Tomou o navio para um local oposto Para ser esquecido de todos Ele subiu ao navio e desceu ao porão E lá se deitou E dormia tranquilamente Até que ele foi acordado pelo capitão do navio Que se admirou Da indiferença dele diante da situação Pela qual estava passando numa grande tempestade Ele foi jogado fora do navio Engolido por um peixe E depois vomitado Numa praia E assim, por fim, ele foi pregar Contra a cidade de Nínive E ele pregou A pregação dele era muito forte Ainda há 40 dias E Nínive será subvertida E não é que o povo todo se arrependeu Dos seus pecados Das suas maldades E Deus resolveu E Deus resolveu protelar Não castigar mais o povo E Jonas ficou tão irado Que chegou a pedir a morte Porque não viu o juízo de Deus Caindo sobre a cidade Então tenhamos cuidado Os meus caminhos Os meus caminhos Os meus caminhos Embora se diga cristão Muito antiga mesmo E quando o povo de Israel Estava para entrar Na terra de Canaã Deus avisou Moisés Que tivesse o cuidado E orientasse ao povo Para não se envolver com as práticas Abomináveis Que o povo de Canaã Praticava e por essa razão Estava sendo excluído Tirado da sua terra Diz o texto de Deuteronome 18 Versículo 9 Em diante Quando entrares na terra Que o Senhor teu Deus te der Não aprenderás a fazer Conforme as abominações Daquelas nações Entre ti não se achará Quem faça passar pelo fogo A seu filho ou a sua filha Nem adivinhador Nem prognosticador Nem agoreiro Nem feiticeiro Nem encantador Nem quem consulte É um espírito adivinhador Nem mágico E nem quem consulte Os mortos Então a prática Da mediunidade Da evocação Dos espíritos dos mortos Através do médium Não é bíblica É condenada Aqui por Deus Como prática Que ele não aceita E um segundo ponto Do espiritismo É que o espiritismo Prega Ou ensina A autossalvação Ou seja Por meio da reencarnação Que a pessoa Que a pessoa passa por ela Até se tornar um espírito puro Tendo que praticar boas obras E praticar E aceitar o sofrimento Então por meio desse Dessa prática Dessa prática Como diz Kardec Fora da caridade Não existe salvação É uma forma De Salvação Própria Ou indivíduo Ou a pessoa Concretiza Sua salvação Ao passo Que a bíblia Apresenta Que Jesus É o único Meio de salvação Em Lucas 19 10 Ele disse O filho do homem Veio buscar E salvar O que se havia perdido Então Quem nos salva É Jesus Nós não Nos salvamos Pelos nossos Merecimentos Pelas boas obras Que eventualmente Venhamos a Praticar Efésios Capítulo 2 Versículos 8 E 9 Porque pela graça Que significa Favor e merecido Sois salvos Por meio da fé Isto não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém Se glorie E quando Jesus Veio Realizar a obra Da redenção Ele Na sua morte Efetivamente Ele morreu por nós Está Em Romanos 5 8 Deus Prova o seu amor Para conosco Em que Cristo Morreu por nós Sendo nós Ainda Pecadores Diz o texto Ainda Aqui em 1 Pedro 2 24 Que Jesus Levou em seu corpo Os nossos pecados Sobre o madeiro E ainda Diz a Bíblia Em 1 João Capítulo 1 Versículo 7 Que é o sangue De Jesus Cristo Que nos purifica De todo pecado E Jesus Quando Foi colocado Na cruz Ele ao terceiro dia Levado Para O sepulcro Domingo Domingo Pela manhã Ele Ressuscitou Dos mortos Então O que ele Falou Tem A provação De Deus Dado que Não ficou Sepultado E o apóstolo Paulo declara que tenhamos cuidado com outro evangelho porque o evangelho verdadeiro anuncia o seguinte primeiramente vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras então este evangelho é o evangelho verdadeiro o evangelho que salva Cristo morreu é o fato histórico morreu por nossos pecados é o motivo da morte do Senhor Jesus Cristo NQI pastor é um homem quando Jesus foi criado Jesus Cristo estava com Deus no céu antes de vir à terra eu quero dizer que esta declaração Jesus criado isso é uma aberração teológica vou repetir falar de Jesus como sendo um ser criado não é bíblico e é ou não passa de uma aberração teológica por que? porque nós lemos em Miqueias capítulo 5 e versículo 2 que Jesus é eterno aquele cujas saídas são desde os tempos antigos desde os dias da eternidade quando se fala a respeito de nós seres humanos quando se fala a respeito de anjos pode-se empregar essa palavra criado mas quando se fala de Jesus não se pode dizer que Jesus é uma criatura que Jesus foi criado porque a Bíblia emprega um termo diferente desse qual é o vocábulo grego que a Bíblia usa para referir-se a Jesus ela emprega a palavra grega monognes que significa pessoa da mesma essência do Pai da mesma natureza do Pai como nós lemos em João capítulo 1 versículo 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e diz no capítulo 10 de João versículo 30 eu e o Pai somos um somos um em natureza e não simplesmente em propósito porque a reação dos judeus quando ouviram Jesus declarar eu e o Pai somos um ficaram zangados a ponto de pegarem pedras para apedrejar Jesus julgando que ele estava cometendo uma blasfêmia então Jesus declarou que ele realizava as obras que o identificavam como realmente filho de Deus numa atitude numa condição de natureza igual a Deus e o próprio pai dava testemunho do seu filho como lemos em Mateus 3 17 este é o meu filho amado em quem me comprasse agora não podemos esquecer também que Jesus no antigo testamento por exemplo no livro de Isaías 7 14 eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho e chamá-lo de Emmanuel e no livro de Mateus capítulo 1 e versículo 23 declara que Emmanuel o nome dado a Jesus significa Deus conosco logo Jesus na terra quem ele era era Deus conosco não era o pai conosco era Deus conosco porque pai e filhos são pessoas distintas no livro de Isaías 9 6 se declara um menino nos nasceu um filho se nos deu e o seu nome se chamará maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz então aí está Jesus não é criatura existe palavras próprias no grego para se referir a criação e a geração e logo Jesus é monógnis de Deus que é da mesma natureza da mesma essência do pai não é criado mas gerado aqui é Marlene ela pergunta é certo crente ir à missa de sétimo dia em consideração à família eu quero dizer o seguinte que nós podemos ser simpáticos às nossas famílias que não comungam do nosso ponto de vista religioso quando tais cerimônias não se chocam com a nossa posição bíblica ora no caso de missa do sétimo dia a própria missa é tida como um sufragio em favor da alma da pessoa que há sete dias faleceu e nós sabemos a luz da bíblia sagrada que tal situação não ocorre porque conforme o livro de hebreus 9 27 aos homens está ordenado morrer uma só vez vindo depois disso juízo então nós indo a uma missa estamos aprovando aquela cerimônia em favor da pessoa quando na verdade nós intimamente cremos que não é assim a luz da bíblia sagrada não podemos fazer nada pelos mortos podemos orar pelos vivos e orar sempre em favor deles então é mesmo deixando de lado essa etiqueta de ser comum ser solidário nessas ocasiões poderíamos estar no dia do falecimento presentes mas já na missa do sétimo dia não porque contraria nossa posição bíblica do sétimo